Olá, que tal aprender a desenhar o lobo mau, uau, mas olha ele, dizem que ele é mau, mas ele não é tão mau assim, o lobo na verdade ganhou essa fama, por conta daquela história que a Chapeuzinho Vermelho contou, que até hoje ninguém sabe se é verdade, também falam que ele é mau por causa da cara feia dele, olha o dentão dele, não é fácil chamar ele de bonzinho, um dentão desse aparecendo, mas ultimamente o lobo anda muito tranquilo e está aprendendo a dançar, a baler junto com os outros animais da floresta, olha que gracinha, não é? E nós vamos aprender a desenhar o rosto do lobo mau. Pega uma folha de papel e uma caneta, dobre seu dedo anular, coloque a mão sobre o papel e aí então, contorne a sua mão. Olha aí, já está começando a aparecer o lobo. Vamos lá, vamos continuar. Para finalizar a cabeça, faça os detalhes e vamos continuar. Detalhes da orelha, detalhes da face. Pronto, está muito bem. Veja como está ficando bonito o seu lobo. E agora, para finalizar, vamos fazer os olhos, bem certinho. E vamos fazer os detalhes. Vamos fazer o detalhe das orelhas e da pontinha do nariz. Está ficando bonito o seu lobo, hein? Mas está faltando a coisa mais aterrorizante do lobo. Vamos desenhar os dentes do lobo, olha lá. Cima, embaixo. E aí está o seu lobo. Agora, você pode usar esse desenho para pintar da forma que quiser. E deixar seu lobo bem bonzinho e bonito para você mostrar para todo mundo. Gostou? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.